Tem mais um vídeo aqui para o canal, sejam muito bem-vindos. Então gente, hoje é sexta-feira, véspera de Páscoa. E aí agora gente, muita coisa tem para fazer hoje. Realmente tem as encomendas da Páscoa, tem o delivery, tem a casa para organizar. Então vocês vão me acompanhar, tá bom? Então vamos começar o vídeo, mas antes queria pedir para você, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês! Ó o Pedro, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que é para você receber vídeo sempre que eu postar vídeo novo. E deixe seu like no vídeo, que é muito importante vir para o canal, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Então olha só gente, hoje eu tenho um bolo confeitado de 3kg, sabor de prestígio, com massa branca. Aí minha massinha já ficou pronta, né? Massa branca manteigada. Agora eu vou fazer o recheio. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, coloquei na panela. E agora eu vou colocar o coco em flocos. Então o coco em flocos, gente, você pode colocar de 4 a 8 colheres de coco em flocos. Fica até o critério se você quer que ele fique mais coco ou com menos coco. Então gente, eu vou colocar aqui, vou mexer muito bem antes de eu levar ao fogo. E depois que eu levar ao fogo, eu vou ficar mexendo direto, né? Ali, eu geralmente eu faço em fogo alto, gente. Que é pra não ficar aquele puxa, sabe? O recheio puxento. Então aqui já tá no fogo, agora eu vou esperar ferver. Depois que ferve, normalmente uns 2 minutinhos, ele já atinge o ponto de recheio, tá? Mas aí eu vou mostrar certinho pra vocês qual o ponto. Então aqui ele já tá praticamente, já atingiu o ponto, olha só. O ponto correto que eu utilizo, que não tem perigo de desandar, é quando você faz isso que eu tô fazendo ali, ele cai em blocos, sabe? Ele cai, ali o montinho fica em cima do recheio. E aí aquele montinho demora um pouco pra se misturar com o resto do recheio, tá? Então gente, olha só, já coloquei no prato, agora eu vou colocar um plástico em contato. E esse plástico serve pra não criar película em cima ali do recheio, tá bom? Vou levar agora pra gelar. E agora gente, eu tive que fazer mais, porque eu tinha esquecido que era de 3kg. Então ia faltar, eu já sabia que ia faltar recheio. Fiz mais, já coloquei ali junto com o que eu já tinha feito antes. Coloquei o plastiquinho em contato, vou levar pra gelar, pra depois rechear. Agora gente, eu vou fazer um brigadeiro aqui como o recheio de prestígio. Eu uso brigadeiro de coco e brigadeiro de chocolate pra fazer o meu sabor de prestígio, tá? Assim, normalmente gente, o sabor de prestígio eu faço com massa preta, mas essa cliente sempre gosta com massa branca. Então eu faço pra ela assim. Aqui gente, tô fazendo recheio de brigadeiro. Eu coloco uma colher e meia de chocolate 50%, uma colher de Nescau e 50g de chocolate nobre, tá? Eu uso da Nestlé ou da Garoto. Uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Então é essa minha receitinha pra fazer o brigadeiro. Fica uma delícia, tá? Ele não fica muito doce, ele não vai ficar enjoativo, não tem problema. Aí gente, normalmente eu utilizo ou o blend, o chocolate em barra, né? Blend ou aquele meio amargo, tá? Ou o leite eu não gosto muito de utilizar pra não deixar muito doce o recheio. Então tá, depois que eu coloquei o leite condensado, os chocolates em pó e a barra, misturei muito bem. Agora sim eu acrescentei o creme de leite, tá gente? Pra não formar aquelas bolinhas. Então agora, gente, levei ao fogo, mesma coisa que o outro recheio. Deixo ferver e depois de uns dois minutinhos mais ou menos tá pronto. Mas agora também vou mostrar pra vocês o ponto exato, tá? Do recheio pra não desandar depois. Então olha só, gente, ele tá fervendo e agora ele vai atingir o ponto exato. Que é quando você pega com a espátula e deixa cair, tá? O recheio. Olha, percebam que ele cai em blocos. Então ele vai cair um montinho ali em cima e ele vai ficar em cima do recheio. Vai demorar um pouquinho pra ele se misturar. Então esse é o ponto exato. Agora eu vou levar também pro prato, né? E aí eu vou colocar um plástico em contato. Deixar gelar pra eu poder rechear o bolo, tá bom? Agora olha que lindo que fica esse recheio. Então esse recheio fica uma delícia, não fica nada enjoativo. O pessoal aqui gosta muito desse recheio, tá? E aí, gente, agora eu vou deixar gelar pra depois rechear o meu bolo. Agora, gente, minha massinha já tá pronta. Massa branca manteigada, olha que delícia. E meu recheio de coco também tá pronto. Sempre eu começo pelos cantos, né? Pra ele não ficar aquela crostinha mais durinha. Depois eu venho na horizontal, depois volto na vertical. Então já umedeci aqui o primeiro disco. Agora eu vou colocar aqui o meu recheio de coco. Depois eu vou espalhar muito bem. É, tomando muito cuidado pra não arrancar pedaços da massa, né? Porque ela tá umedecida. Então, gente, pra facilitar, pra você espalhar o seu recheio no bolo. Você pode tá colocando uns minutinhos no micro-ondas. Pra ele ficar um pouquinho mais mole. Então, isso vai facilitar com que você espalhe melhor o recheio. Mas nunca coloca creme de leite ou leite pra deixar ele mais mole. Porque isso vai fazer com que ele perca o ponto correto. Então, agora tudo bem espalhadinho. Eu vou pegar o meu recheio de brigadeiro. E vou colocar por cima dessa camada de coco, gente. Não vai ser a mesma espessura do recheio de coco. Vai ser uma camada bem fina. É só pra dar um sabor aqui no nosso recheio. Pra dar um sabor de prestígio, né? Ainda mais que a nossa massa é branca. Então, pra ele ficar de prestígio, ele teria que ter um pouco de chocolate. Então, eu utilizo esse brigadeiro. Agora eu vou espalhar tudo muito bem. E aí, depois disso, eu venho com a segunda camada de massa. Então, gente, essa segunda camada eu vou fazer a mesma coisa. Vou umedecer ela com a caldinha básica. Sempre tomando muito cuidado pra você não umedecer demais também. Pra sua massa não perder a estrutura. E aí, você umedecendo na medida certa, seu bolo vai ficar bem molhadinho, bem gostoso, tá? Seu cliente vai adorar. Agora eu vou vir com a segunda camada de recheio. E essa segunda camada eu só coloco mesmo o brigadeiro de coco. Então, o brigadeiro de chocolate eu só coloquei na primeira camada. Feito isso, eu vou espalhar tudo muito bem. E agora eu venho com o último disco de massa. Vou umedecer também. Depois eu vou colocar o plástico em contato. Vou levar pra geladeira por pelo menos umas 6 horas. E aí, gente, agora eu vou fazer o cone recheado do sabor do ferreiro rocher. Então, vou pegar esse creme de avelã delicioso da marca da Barion. Vou colocar num pratinho. Já dei uma aquecida no micro-ondas uns minutinhos. E agora eu vou colocar granulado de amendoim. Aí, gente, eu vou dar uma misturadinha aqui. E tá pronto o nosso recheio do ferreiro rocher. Fica uma delícia. Agora eu vou rechear os cones. Já tenho uma porção de casquinhas banhadas. Isso me ajuda a tá recheando rápido aqui e preparando os pedidos, né, de última hora. Então, gente, já tô banhando aqui. Vou colocar uns granuladinhos de amendoim pra indicar que é o recheio do ferreiro rocher dentro do coninho. E aí, vou colocar dentro do pacotinho. Vou fechar ele, né, vou girar ele pra trás. E vou colocar a minha logo na parte da frente. Então, são logos adesivas. Você também, você pode tá colocando apenas o durex, tá? Mas, no meu caso, eu gosto de colocar logo. Eu acho que fica mais bonitinho. E aí, na parte de cima, eu vou colocar um fitilho branco, né? Pra ficar bem fechadinho esse cone. Pra não ter problema de amolecer e nem nada. E agora, gente, com o uso da própria tesoura, eu vou dar uma puxada aqui nesse fitilho pra deixar ele enroladinho. Eu acho que dá um momento legal aqui pro produto. Aí, tá pronto aqui os nossos cones. Aí, tem uma porção de vários sabores. Essas são encomendas já de clientes. Vou anotar aqui no saco craft todos os nomes dos clientes, todos os pedidos certinho. E aí, pra tá mandando pro pessoal. E agora, uma pausa aqui pra organizar a casa, lavar a louça. Dá uma boa organizada, uma geral aqui na casa. Olha só. Tudo desorganizado a sala. Louça pra lavar. Gente, tudo organizadinho. Louça lavada. Chão tá limpo. As mesinhas todas arrumadinhas. E agora, eu vou começar a produção aqui do delivery. Então, eu vou mostrando aqui pra vocês, assim, conforme for fazendo. Tá bom? Vou correr aqui, né, gente? Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer agora na produção vai ser o brownie. Então, eu vou fazer aqui rapidinho o brownie, porque já são duas horas. Três e meia, meu marido passa a pegar as coisinhas, né? Já tem o cone pronto. Só que o brownie não tá pronto ainda, né? Eu vou ter que fazer ainda a receita do brownie, pôr pra assar e depois rechear. E aí, os cones já tá pronto. E também, de bolo confeitado, que já tá na geladeira. Mas aí, eu tenho que confeitar também, bater chantilly e tudo mais. Então, eu vou fazer agora o brownie. Vou mostrar pra vocês a receitinha, tudo certinho aqui. E depois, a gente continua com a restante. Então, gente, pra fazer o brownie, eu vou colocar seis colheres de margarina. Vou derreter no micro-ondas por 15 segundos a 30 segundos. Agora, eu coloco uma xícara de chocolate 50%, mais meia xícara de nescau. Depois, eu venho com a margarina derretida, misturo aqui junto. Vou deixar reservada agora essa misturinha aqui, que é pra misturar junto com os outros ingredientes. Então, gente, agora eu venho com duas xícaras de açúcar, quatro ovos. E aí, eu vou misturar com o fuê aqui, com a ácida batedeira mesmo. Depois que eu misturar tudo muito bem, você pode misturar na mão, tá? Não precisa de batedeira. Agora, eu venho com aquela misturinha que a gente tinha feito de margarina e chocolate, tá? Vou colocar aqui e vou misturar tudo muito bem. Feito isso, gente, eu venho com a farinha. A farinha, eu coloco uma xícara e três quartos. Vou peneirar e vou colocar aqui junto com todos os outros ingredientes. Agora, gente, é só misturar tudo muito bem e tá pronto a nossa massinha de brownie. Então, agora eu vou colocar na forma. A forma, gente, eu unto com margarina e coloco papel manteiga, tá? Que daí ajuda a grudar bem ali o papel manteiga. Eu sempre deixo sobrando ali pra depois desenformar melhor. Agora, vai assar por 40 minutos mais ou menos, forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, agora eu vou fazer correndo um chantilly aqui pra confeitar o bolo, que já tá em cima da hora. Agora, coloquei 500 gramas de chantilly, dois dedos de leite condensado, bem gelado e mais quatro colheres de ninho, tá? Então, vou fazer o chantilly agora, vou colocar pra bater. Enquanto tá batendo, vou fazer um ganache, que é pra eu confeitar esse bolo. Eu vou fazer um trabalhinho na parte de cima do bolo, tá? E aí, eu vou colocar aqui mais ou menos umas 150 gramas de chocolate e mais 150 gramas de creme de leite, tá, gente? Vou misturar tudo, vou colocar na manga de confeitar e vou deixar ali pra eu fazer depois, tá? Tá vendo que eu tô utilizando aqui um copo pra ajudar. Eu sempre utilizo o copo pra ajudar a colocar as coisas na manga de confeitar, tá? Vou usar um fitilho ali, tá? Um fecha fácil. E aí, agora, vou desenformar meu bolo. É massa branca, recheio de prestígio, peso final vai dar uns 3, 3,5 kg, tá? Agora, gente, meu chantilly acabou batendo demais, porque eu tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Coloquei leite condensado aqui e vou texturizar esse chantilly, tá? Agora que ele já tá texturizado, um pouquinho mais mole, tá? Vou colocar aqui na manga de confeitar e vou fazer a minha pré-camada. Então, gente, eu faço assim a pré-camada, que é bem mais rápido. Aplico ali rapidinho o chantilly nas laterais e vou fazer uma pré-camada bem fininha. Agora, com o uso da manga de confeitar, vou aplicar aí em toda a minha lateral o chantilly. Essa cliente é uma cliente que ela não gosta de chantilly, por esse motivo eu sempre faço um trabalho mais simples, tá? Que não vai muito chantilly. Então, aqui tô usando o pincel de silicone pra tá fazendo algumas ondinhas, pra ficar um trabalhinho mais legal aí nas laterais. Na parte de cima, vai ficar desse jeito, sem quase nada de chantilly, porque eu vou fazer uma coisinha que vocês vão ver depois, tá? Então, olha só, gente, com o uso do bico de confeitar, vou fazer esse trabalhinho aí bem simplesinho na parte de cima, mas que fica uma gracinha. É como se fossem umas ondinhas. Na parte de baixo, vou colocar pitangas. Então, gente, como vocês podem ver, não tem muito chantilly. Eu evito colocar chantilly pra essa cliente, porque ela realmente não gosta. E agora, na parte de cima, gente, eu vou colocar coco em flocos. Então, agora eu vou cobrir tudo muito bem com coco em flocos. Depois disso, gente, eu vou fazer um trabalhinho ali com ganache. Já coloquei o ganache ali na manga de confeitar, fiz um furinho bem pequeno e agora em zigue-zague eu tô fazendo esse trabalhinho aí, que vai ficar uma gracinha. Então, o bolo é de prestígio, vai combinar super bem esse trabalhinho. Olha que lindo que ficou. Tá pronto agora a nossa encomenda de bolo. Agora eu vou pegar um quilo de chocolate fracionado, meio amargo da Harold. Vou derreter pra terminar de banhar as casquinhas e fazer cones recheados. Então, gente, aquelas encomendas do delivery eram todas pro restaurante que o meu marido trabalha. Então, lá o pessoal fez encomendas de cones recheados, brownie, bolo no pote, né? E aí, eu tô terminando aqui de fazer as encomendas pra mandar pra ele. Agora, gente, já tô aqui no caso dos meus pais, já é sábado. E aí, já tô montando todas as caixinhas pra ovos de colher, né? Pras encomendas. Então, gente, agora eu vou correr porque tem muita coisa e tá tudo atrasado. Então, já vou colocando aqui as colherzinhas, minha irmã que tá me ajudando pra montar as caixinhas. E pra depois eu fazer, pra fazer os ovos de colher. E aí, gente, só finalizando aqui as encomendas que eu tinha mostrado pra vocês dos cones, que era lá pro restaurante. Não deu pra eu gravar mais porque, como eu tava atrasada, não dava pra eu gravar. Mas eu terminei tudo correndo, meu marido levou, né, tudo lá pro restaurante. E aí, eu vim pra casa dos meus pais, que é em outra cidade. Aqui já estão todos finalizados já as caixinhas, né, montadinhas, com as colherzinhas, tudo bonitinho. E agora, só falta eu fazer os ovos, tá? Também vou fazer alguns cones recheados, que é pra dar de presente aqui pros meus sobrinhos. Eu tenho 17 sobrinhos, e aí eu vou fazer. Agora, gente, tô mostrando aqui pra vocês as sacolas, né, no caso, saco craft, que eu vou colocar os ovos de colher, as caixinhas dentro. Aqui as casquinhas que eu vou banhar, pra fazer os cones recheados. Aqui meu creme de avelã pra fazer o ovo de colher, de ferreiro rocher, leite condensado, creme de leite, que é se faltar algum recheio, porque já trouxe muito recheio pronto já. E aqui, chocolate em pó, 50%, ninho. Aqui também tem o chocolate da Nestlé, né, que é pra eu fazer um ganache, pra os ovos também de colher. E aqui eu trouxe quatro barras de chocolate fracionado meio amargo da Harwood, tá? Que é pra fazer os ovos de colher. Aqui estão os recheios, então, já trouxe bastante recheio pronto, que é pra adiantar, porque dei aqui na casa da minha mãe, pra não fazer muita bagunça. Só vou fazer recheio, se caso faltar mesmo, né? Agora tem a massa branca e massa de chocolate, já trouxe pronto também. Já dei uma espedaçada aí com a mão, né, pra ele ficar em pedacinhos pra fazer os ovos de colher. E agora eu vou meter esse chocolate fracionado, né, no micro-ondas. E aí eu coloco de um minuto em um minuto no micro-ondas, até se derreter por completo. Tô aqui sozinha na casa dos meus pais, todo mundo saiu, foram pra cidade. Eu aproveitei aqui pra começar a produção aqui dos ovos. Então, minha mãe é uma pessoa que ela não gosta de bagunça, de jeito nenhum na casa dela. Então, tô tentando fazer rápidas coisas pra depois deixar organizada a hora que ela chegar. Quando ser um acidente aqui na toalha, já cortei a toalha da minha mãe, ela vai ficar uma fera. Mas beleza, né? Já falei pro meu marido que se ele conseguir comprar uma toalha nova pra ela, né? Porque minha mãe é brava. Aí eu acabei cortando a toalha dela. Mas beleza, gente. Agora já tô derretendo aqui o chocolate. Vou mostrar aqui pra vocês todas aqui as coisas que já estão arrumadinhas aqui pra gente tá fazendo os ovos. E agora, gente, olha que linda que estão essas etiquetas. Editei pelo Canva. Depois fui no Pixel Lab e coloquei uma do ladinho da outra, né? A arte. E pedi pra minha irmã imprimir. Agora, gente, já tô fazendo aqui os ovos de encomenda. Vou fazer as casquinhas. Então, peguei a minha forminha de 250 gramas. E aí, coloquei até a marquinha ali de chocolate derretido, né? Agora, vou colocar essa parte que é a de silicone. E por cima, vou colocar a terceira parte, né? Que é a parte de plástico. Aí, gente, é só eu dar uma apertadinha. Eu vou virar. Vou dar uma boa apertadinha e vou levar pro freezer por 5 a 10 minutinhos. Pra ele ficar bem gelado. Pra eu desenformar. Aqui, gente, já tô com os meus cones já todos banhados, né? As casquinhas banhadas. Esse dali é pra fazer pros meus sobrinhos, né? Aqui tem o ganache de chocolate Nestlé com creme de leite. Que é pra colocar nos ovos. E aí, já estou com as casquinhas todas prontas. Então, coloquei aqui já nas caixinhas. E agora, eu vou rechear. Esse primeiro recheio aqui que eu vou mostrar pra vocês é de dois amores. Então, eu vou colocar na parte de baixo aqui recheio de brigadeiro de ninho. E aí, gente, é a primeira páscoa que eu tô fazendo aqui os ovos de colher. Então, esperamos que na próxima páscoa tenha mais encomendas ainda. Mas já tô bem apurada aqui com as encomendas, né? E vou fazer tudo bem rápido, que é pra dar tempo. Então, aqui coloquei brigadeiro de ninho na parte de baixo. Agora, eu vou colocar na parte do meio uma camada de massa branca amanteigada. E aí, gente, eu vou colocar massa de bolo, porque assim, eu acho que fica muito enjoativo só o recheio. Mas isso é uma opinião minha, né? E aí, eu vou colocar ali a massa de bolo, né? Massa amanteigada branca. E aí, eu vou dar uma umedecida aqui com a caldinha básica. Depois, na metade do ovo, eu vou colocar brigadeiro de chocolate. E na outra metade, eu vou colocar brigadeiro de ninho. Então, esse é o meu recheio de dois amores. Não vou mostrar completo, porque como tá muito apurado, eu vou deixar... Ainda falta eu fazer os brigadeiros de enrolar, né? Então, aqui eu só vou mostrar essa parte aqui pra vocês, tá bom? Então, aqui já tô finalizando essa parte do recheio. E aí, na parte de cima, eu vou colocar um pouco de leite em pó nessa parte branquinha, né? Que é de brigadeiro de ninho. Vou colocar leite em pó. E aí, na parte de brigadeiro de chocolate, eu vou colocar granulado de chocolate. Então, ainda falta fazer os brigadeiros de enrolar, que eu vou colocar pra enfeitar a parte de cima. E aí, os brigadeiros de enrolar, eu vou colocar um de ninho e um de chocolate na parte de cima pra enfeitar, tá bom? Então, esse foi o resultado dos ovos de dois amores. E agora, eu tô fazendo mais recheio, que aqueles recheios acabou faltando. Pra eu finalizar os demais ovos, né? Tinha muito ovo pra eu rechear. E agora, eu tô fazendo brigadeiro de ninho pra terminar de rechear os ovos. E agora, gente, estou com mais casquinhas prontas. Agora, eu vou fazer recheio de ferreiro rocher. Olha só. Peguei meu creme de avelã da Barion. Coloquei granulado de amendoim. E agora, eu vou mexer aqui, vou misturar. Vai ficar uma delícia. Então, olha só. É dessa marca aqui que eu utilizo, o creme de avelã. É muito gostoso. Olha só. É da Barion. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí, já tô misturando aqui. Lembrando sempre, se você for utilizar, quando tá frio, como é no caso de hoje, colocar os minutinhos no micro-ondas pra facilitar pra você rechear. Aí, os ovos de colher ou algum cone que você vai rechear. Então, aqui, tive que derreter um pouco mais de chocolate fracionado. Que agora, esse daqui é pra eu fazer o ovo, né? Ovo de ferreiro rocher. Então, vou pegar a casquinha de ovo, né? Uma bandinha. Vou molhar ali essa parte que vocês estão vendo ali da frente do ovo. E aí, gente, vou passar aqui no granulado de amendoim. Então, esse aí é pra ser o ferreiro rocher, tá bom? Ele vai ficar... Fica uma gracinha, né? É bem fácil de fazer. Aí, agora, eu vou fazer o recheio. Então, gente, já coloquei aqui o meu creme de avelã com granulado de amendoim. Agora, eu vou colocar uma camadinha de bolo de chocolate, como vocês vão ver aqui. Depois que eu colocar essa massa de bolo, vou vir com a caldinha básica de água com leite condensado. Vou umedecer. E aí, por cima, eu vou colocar mais uma camadinha de ferreiro rocher, né? Que é o creme de avelã com amendoim. E por cima, eu vou decorar com o ganache, né? E aí, ficou assim o resultado, gente. Olha só que lindo que ficaram os ovos de colher. Não deu pra eu gravar tudo pra vocês, porque tava muito corrido. Mas essa foi a minha produção aí de Páscoa. A primeira Páscoa que eu tô fazendo ovos de colher, gente. Esperamos que na próxima Páscoa seja melhor. Essa já foi muito abençoada. E agora, eu só vou colocar aqui no saco craft, né? Fechar e deixar reservado aqui para os clientes passarem a retirar. Então, gente, esse foi o vídeo até hoje. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!